Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu faço agora ao vivo e a cores no Face Live. Eu vou processar a Folha de São Paulo, jornalepo irresponsável e moleque, que fazendo um levantamento de quem votou a favor da discussão da PEC do abuso de poder, botada na Câmara que vinha para o Senado, inclui o meu nome. Sim, eu votei a favor. Eu sou relator do processo de abuso de poder do PLS do Senado. E eu me dispus até, se passasse no Plenário, a relatar. A Folha não sabe como seria o meu relatório e o que eu diria a respeito disso. Mas tenta me envolver nesse processo. E diz mentirosamente, criminosamente, que eu fui envolvido numa delação do Sérgio Machado. Mentira! Vou processar os canalhas da Folha de São Paulo. Não é possível que isto continue assim. É o abuso de poder, é a mentira da imprensa, é a manipulação das notícias. Essa canalice tem que acabar. Agora, o que eu penso do abuso de poder? Nada a ver com a Lava Jato. Eu fui o primeiro senador que apoiou a Lava Jato no Senado da República. Vejam aí os meus discursos, os meus pronunciamentos. Ela prestou um grande serviço ao Brasil expondo a corrupção no meio político, no dinheiro dos bancos, no dinheiro dos empreiteiros, a compra dos partidos, o financiamento de candidaturas e de partidos políticos. Isso tem que acabar. Nós estamos tratando disso também. Pelo menos a parte boa, positiva, que existe dentro do Congresso Nacional, sem a menor sombra de dúvida. Agora, eu quero acabar com o abuso de poder. O abuso de poder do delegado de polícia numa cidade no interior, do fiscal da Receita Estadual que achaca o dono de um botiquim, do fiscal da Receita Federal e dos juízes e promotores também. Todos são iguais perante a lei. Eu não posso utilizar do meu mandato, do meu título de senador concedido pelo povo do Paraná para estabelecer uma situação prepotente em relação a outras pessoas. Todos são iguais perante a lei. Todo agente público é responsável pelos seus atos. Por exemplo, a questão do foro privilegiado. Vamos acabar com o foro privilegiado, sim, para crime comum. Mas vocês sabem que os promotores e os juízes têm foro privilegiado? Vocês já viram eles dizer que querem abrir mão disso? E em função do foro privilegiado, eles só são julgados por colegiados do poder judiciário, por seus pares. Não é possível que alguém seja a favor do abuso de poder. Aquela história do sujeito que se julga importante porque é um agente público e agride as pessoas mais simples, você sabe com quem está falando? Agora, a canalice da Folha de São Paulo é uma canalice repetida, é uma canalice reiterada. A utilização da mídia para acabar com a imagem de políticos que fazem da política uma coisa séria. Minha gente, os meus advogados vão tratar disso. A Folha é, como sempre foi, canalha. Minha gente, as suas sujeitas. Minha, seno. Minha gente, as suas ideeências. Minha gente, as suas priori. Minha gente, as suas sneak nehme a luz. Minha gente, as suas obrigas.